Música Vereador pede mudança no mês de pagamento de PTU para facilitar as contas dos contribuentes. Confira. Durante sessão ordinária, o vereador Paulo Galtério, do PSB, disse que vai pedir à Prefeitura para que mude a data de pagamento do IPTU de janeiro para junho. Nós vamos escalonar algumas datas. O ano que vem nós continuamos janeiro, fevereiro. 2018, fevereiro, março. E assim, subsequentemente, em 2021, nós teríamos todos os pagamentos de IPTU para o mês de junho. E qual que é a relevância dessa medida? Qualquer pagador de impostos nesse país sabe que o mês de janeiro e os meses de fevereiro são os meses de maior impacto financeiro nas famílias, nas empresas. É o 13º de dezembro que já causou um acúmulo nas despesas da empresa. De acordo com o vereador, esta é uma forma de diminuir a inadimplência dos contribuentes. Nós temos percebido que muita gente tem deixado de pagar o IPTU. Por isso, dessa minha apresentação desse projeto, é evidente que nós vamos discutir com o Executivo essa questão da gente mudar. E não vamos ter esse vazio de seis meses. Eu acho que a própria demanda do tempo vai permitir que, em 2021, o IPTU possa ser cobrado no mês de junho.